A gente começa um bate-papo aqui com o Gustavo Marinheiro, vamos saber mais como é que eu vou fazer lá pra tirar minha raiz lá pra pilotar um barco lá, uma embarcação, um negócio assim. É verdade, porque às vezes o pessoal não sabe, né, de tudo que precisa até chegar nesse ponto deles poderem pegar um pessoal, levar pra passear, ou ainda ter o seu próprio barco, ou sair pra dar um rolê, tudo isso tem uma preparação, gente, não é assim não. É porque tem muita gente que não conhece da situação e começam a falar, ah, o negócio é de qualquer jeito, é igual andar de bicicleta, não é assim não, não é assim não, não é Gustavo? Bom dia, boa tarde pra você, e bom dia, boa tarde e boa noite pra quem vai acompanhar depois em On Demand também, vamos lá. Isso aí. Boa tarde, tudo bem? Pode ajeitar o microfone pra cima, isso aí. Aí, fala pertinho do microfone. Tem voz de locutor o menino ali, ó. Gustavo, como é que tá as modas aí, rapaz? Levando, né? Firmeza? Tá indo. Tá tocando o barquinho? Com Deus aí. Carregando o piano? Devagarzinho e cai. Devagarzinho e sempre? E sempre. Então, Gustavo, vamos começar aqui o nosso bate-papo, quero perguntar pra você, como é que é o procedimento aí de você ser um cara, como é que eu vou te fazer a colocação aqui, pra ser uma pessoa pra pilotar um barco ali, ele tem que ser um cara especializado ali, pra um negócio, de qualquer jeito, é só chegar e andar. Não, né? Como é que é? Conta pra gente aí. Você tem que... A gente que é leigo aí na situação, né? Explica pra gente aí. Boa tarde, né? Boa tarde. Pra você virar um marinheiro profissional, você tem que fazer todo um curso da marinha. Tem um teste físico antes pra ver se você é apto pra estar exercendo aquela profissão, porque você tem que saber nadar, tem que saber mergulhar, você tem que saber lidar com o pânico. Durante o curso, a gente aprende salvatagem, primeiros socorros, navegação, mecânica. Aprende um pouco de tudo. E principalmente segurança a bordo. Sempre quando o pessoal tá vindo pra fazer passeio, a gente dá toda uma instrução, 10 minutos de instrução, colete em criança, adultos que tem mais medo, alguns que você vê que vai dar um pouco de trabalho. A gente exige um pouco mais. Cada um é um tratamento diferente. Aí a gente faz o curso da marinha, depois de um certo tempo ajudando no meio lá com o pessoal, trabalhando ali com eles, você faz outro curso pra poder... Tem outros cursos, né? Sim, eu sou marinheiro com aviário fluvial nível 2. Como é que começa ali? O começo do negócio. Falar pra mim tá apto a pilotar o barco. Não sei se é assim que fala. Isso. Pra mim pilotar o barco. A primeira coisa que eu tenho que ter é o... É a máfia. A máfia é... A raiz é pra você pilotar sua própria marcação. Isso é amador. É amador. A raiz é o piloto amador. Isso. A máfia já é um marinheiro com aviário fluvial. Isso. No curso da marinha. E esse é o que você fez. Isso. A gente se torna até da marinha mercante. A gente se torna no meio deles. Por conta igual teve todo o pânico lá e todos os marinheiros que estavam lá, que é apto a isso, ajudou várias pessoas, salvaram várias pessoas. E se fossem os amadores, muitos iam ficar assustados, não iam conseguir acalmar o pessoal, tranquilizar um pouco e ter aquela aptidão de poder ajudar. A gente durante o curso passa por várias simulações, simulação de fogo, simulação de gente afogando, várias simulações. E é muita pressão do pessoal da marinha em cima da gente pra gente tá. Pra ver se a pessoa não vai amarelar na hora, né? Com certeza. Sim, sim. E todos os dias lá a marinha tá especificando lá, todos os dias parando a gente. Todas as embarcações. Tem gente que para a gente até duas, três vezes no mesmo dia pra tá vendo se tá todo mundo de colete. Eles perguntam pros clientes e eu dei as instruções de segurança de colocar colete. É super exigente. É tudo certinho. Não é nada bagunça, não. Não é amador, não, o negócio, né? E assim, esse curso que você faz pra ser piloto profissional, quando você, vamos dizer lá que você se forma, acabou o curso, certo? Você tem que trabalhar um tempo primeiro como se fosse um estagiário, alguma coisa assim, pra depois você conseguir ser o piloto mesmo atual de alguma lancha? Sim, sim. Quando você começa, você faz o marinheiro aquaviário nível 1. O nível 1 você tem que ter pelo menos um ano de embarque, de ajudante numa embarcação. Depois que você fica durante um ano ajudando, jogar boia, amarrar barco e tudo mais na segurança ali, você faz outro curso pra poder pilotar. Aí depois que você faz o curso e se torna o nível 2, aí você está apto pra tá pilotando a embarcação ali com segurança. Aí você pega um ajudante pra você. Isso, aí a gente pega um ajudante pra tá... Pra ensinar outra pessoa, né? Pra tá passando o nosso conhecimento pra todo mundo ali. Isso aí, ele falou aí que tem até teste físico, gente. É muito sério o negócio, realmente. É, muito sério, muito sério. Dá pra ver ali que é um passo a passo que você tem que fazer até se tornar um marinheiro profissional, né, Gustavo? Claro. Bacana, show de bola. Outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte. Você tá na água ali e a gente sabe que o acidente pode vir a ocorrer, né? Por isso que você tem que estar preparado pra lidar com aquela situação naquele momento, igual você tava explicando, né? Já aconteceu de você estar numa embarcação e às vezes encostar em alguma pedra, alguma coisa assim? Ou vocês fazem um reconhecimento ali primeiro do lago pra ver onde vocês podem passar e onde não podem? É sim, as lanchas tem um sonar que dá pra ver profissidade, banco de areia, pedra. Mas pra tá trabalhando ali mesmo é o dia a dia. Como é que é? Pra você conhecer os barrancos e tudo mais. É feita uma vistoria no mar ali de vez em quando a cada certo tempo, a cada 30, 40 dias? Como é que... É, vistoria não, mas é a marinha mesmo que tá todos os dias ali. Antes, bem uns 2, 3 anos atrás, não tinha delimitação de velocidade nos cânions, não tinha quantidade de pessoas que poderiam ficar lá, embarcações que poderiam ficar lá em minutos. Hoje você tem um lugar lá que você não pode acelerar, você já anda devagar, 3 nós. Você não pode atracar, você não pode parar, você só passa pra visitar. Entendi. É, aí cada embarcação ali de passeio tem 20 minutos de permanência dentro dos cânions e particular 30 minutos. E fica um fiscal lá todo final de semana, caso um desça, outro que não sabe, pra estar orientando. Me fala uma coisa, eu chego lá agora, eu quero fazer uma viagem junto com meus familiares, eu escolho onde eu quero ir ou a embarcação, tem o seu próprio trajeto ali no percurso ali no Mar de Minas? É, tem vários roteiros, né? Aí tem o pessoal que começa o mínimo é 3 horas de passeio, passeio tradicional. Tá, aí, mas eu posso escolher, eu falo, não, eu quero ir ali no, na ponta do, sei lá, na ponta da direita ali. Sim, sim, tem, você pode escolher sim, se a gente, igual naquele último dia lá, o pessoal tinha pedido pra entrar na cascatinha, aí eu virei pra eles e falei assim, ó, a cascatinha no período chuvoso é um lugar que tem muita fatalidade. Aí você já aconselha, você não aconselha. Alguns acham até ruim de estar falando que não pode entrar, mas no final lá a gente faz um feedback, a gente fala, ó, por segurança de todo mundo. Tem que cuidar da segurança. Eu tenho que seguir alguns padrões, senão, né, não dá bagunça. E quando você não segue esses padrões, por exemplo, o que que pode acontecer? Eles podem tirar, por exemplo, a sua habilitação, o seu direito de dirigir uma lancha, de pilotar uma lancha, como que funcionam essas sanções? Quando você se torna marinheiro com aviário fluvial, as exigências são maiores. E quando você é um nível 2, é bem maior ainda. Antes, quando é um nível 1, cai tudo na embarcação. O nível 2 não, é cobrado tudo na gente. Se faltar extintor, colete, buzina, essas coisas, é tudo da gente. Porque a gente tá entrando na embarcação e a gente tem que verificar toda a segurança da embarcação pra estar passando com o pessoal. Tem multa? Tem multa? E é caro? Tem suspensão, né? A gente leva suspensão. Se você for pegar pego, embriagado, pilotando com sua profissional, você perde até o seu direito de ser marinheiro. Você perde sua carteira. E não tem relatos nenhum de que outras pessoas tiram outra. Não tem. É muito exigente. É uma exigência muito grande da marinha em cima da gente. Olha só. É, tudo isso é precaução, né? Na verdade. É precaução, é cuidando tanto da saúde de vocês, com certeza, né? Da segurança, assim como dos passageiros. Então, é engraçado porque a gente não tem muito essa noção, entendeu? A gente não sabe muito dessa área, né, Gabes? É verdade. Nós não temos, assim, se você perguntar pra gente de estrada, de rodovia, de, por exemplo, motorista, a gente sabe tudo que tem multa grave, gravíssima e tal. Mas isso daí não é passado tanto pra gente, assim, dessa parte aquática, né? Então, é bom a gente deixar isso claro pro pessoal também, pra saber que é uma coisa muito séria, difícil chegar lá, requer estudo, tempo, requer trabalhar, experiência, não é assim, né? Não é só tirar a carteira e pilotar. Exatamente. Quando eu entrei lá, foi assim, eu via meus amigos pilotando e tudo mais falando, nossa, que legal, vou virar isso daí. Aí, depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver a responsabilidade. Aí, com isso, já veio a marinha, já veio os cursos e eu já fui fazendo. Aí, é completamente, a minha cabeça é completamente diferente do que era antes. Eu entrei lá, tipo, nossa, é muito legal e tal, mas aí acabou sendo uma profissão, uma responsabilidade maior e a gente começou a profissionalizar. Teve um amadurecimento nesse tempo, né? Gustavo, me responde uma coisa aqui. Quando vem, por exemplo, eu sou um empresário, vim de Belo Horizonte, eu tenho meu barco ali, eu quero trazer meu próprio marinheiro. Eu posso chegar lá e falar, não, eu tenho meu marinheiro, não quero contratar ninguém e o cara tem o marinheiro próprio dele. Isso pode acontecer? Como é que funciona? Pode, porque as lanchas particulares exigem outra carteira, né? A Esporte Recreio. Aí, até o próprio dono da embarcação pode pilotar. Mas, se a marinha vai parar, vai verificar várias coisas também. Se você não está embriagado, se você está todo mundo de colete. A pessoa que tem ali a sua lancha e o cara que está pilotando, o piloto da lancha, ali o marinheiro, né? A gente fala piloto, piloto é de avião, mas você vai entender. É verdade, desculpa. O marinheiro que está ali naquele instante, ele vai ser cobrado dele as mesmas coisas que são cobradas de vocês ali no caso. Sim, sim. Sempre é cobrado. Né? Todas as embarcações. Vai ter todo esse procedimento que você contou para a gente aqui, vai ser exigido dessa pessoa ali, seja qual for o empresário, né? Então, é isso aí, tá vendo, Mário? O negócio não é de qualquer jeito, não. Não, é muito sério. É isso aí. É muito sério. Então, é isso, Gustavo. Parece que vai rolar um evento lá, né? Vai, quinta-feira vai ter uma homenagem lá do pessoal, do marinheiro que faleceu, né? O Rodrigo, do pessoal que estava lá. Ah, vai ser uma homenagem, uma homenagem. É, uma homenagem para todo mundo lá. Pois é. A gente viu o que aconteceu aí nos cênios, que foi notícia mundial e a gente, todos nós aqui da rádio, prestamos as nossas condolências a todo mundo aí. A gente está aqui trazendo você para explicar para as pessoas, porque muitas das vezes as pessoas ficam tentando achar um culpado para aquela situação ali, né? A gente quer trazer, a gente trouxe você aqui justamente para isso, para mostrar que as coisas não é de qualquer jeito. Tem todo um procedimento para a pessoa estar apta ali a pilotar, a conduzir a embarcação. Exatamente isso daí. Então, a gente vê que o pessoal ali tem uma responsabilidade, tem um profissionalismo e tem uma competência para estar trabalhando ali no dia a dia, né? As pessoas divertindo e vocês trabalhando, mostrando ali que realmente são pessoas aptas a conduzir as embarcações. Ligadas o tempo todo no que está rolando. Com o profissionalismo, né? É verdade. É verdade mesmo. Gustavo, é um prazer trocar uma ideia contigo, cara. Você deu para perceber que o cara é bem instruído, né? Muito. Realmente sabe do que está falando e fala com... Propriedade. Fala com coerência. Então, foi uma satisfação estar falando contigo aqui e estar recebendo você aqui na Onda Oeste. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigada pela sua presença. Um abraço. Sucesso aí no seu trajeto, na sua carreira, tá bom? Amém.